E o novo decreto, que ampliou também o horário de funcionamento de shoppings, comércio, bares e outros estabelecimentos, deve impactar diretamente nos ônibus aqui da capital. Se já estava ruim, imagina como vai ficar agora. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota. Inclusive, ontem nós terminamos o Cidade mostrando um flagrante de uma linha que faz exatamente esse transporte de passageiros da Ponta Verde para a parte alta para o Benedito Bentes. E havia um flagrante claro de aglomeração e não é porque as pessoas querem aglomerar, é porque, infelizmente, faltam ônibus nos horários de pico na capital. Não é isso, Neto? Isso mesmo, Edson Moura. Olha, por aqui a situação está até equilibrada. Ônibus, alguns passam mais cheios, outros passam menos lotados, se é que a gente pode dizer assim, nesse ponto onde a gente fala ao vivo agora, no bairro da Mangabeiras. O fato é que preocupa, como você falou aí. A gente já vem mostrando no Cidade Alerta há muito tempo, desde o início da flexibilização, as situações relacionadas às reclamações do maceioense que entra e encontra coletivos lotados. Imagina só agora com a flexibilização, onde se espera, por exemplo, um aumento ainda mais de pessoas dentro dos coletivos para irem, então, ao shopping, que agora vai fechar às 9 horas da noite, por exemplo, e aos outros, como os museus, tem também os parques temáticos que, a partir de sexta-feira, prometem reabrir as portas. Sendo assim, a nossa produção procurou, então, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da capital, a SMTT, para saber, então, o que é que a SMTT tem a dizer sobre os próximos dias, as expectativas de trabalho para os próximos dias. Aqui a gente ouviu, então, da SMTT que a Prefeitura de Maceió já realiza um trabalho diário permanente para evitar a lotação do transporte público, isso segundo a Superintendência. Além disso, estão em regulamentação outras opções para ampliar os tipos de transporte aqui disponíveis para o maceioense, como o táxi especial, que está na fase de consulta, segundo a SMTT, junto aos permissionários dos táxis convencional e de turismo. Os cidadãos, a gente lembra, que podem contribuir para essa fiscalização discando para a SMTT através do número 118 ou pelo canal exclusivo para o transporte público, que é o WhatsApp, divulgado aí recentemente pela SMTT, o 981346858. A gente lembra que a SMTT reforçou muito durante a comunicação desse novo canal que esse canal, esse WhatsApp, não recebe ligação, apenas fotos e vídeos e que a identidade será mantida no mais absoluto sigilo, isso para quem denunciar. Mais uma vez, a gente reforça que a gente está aqui nesse ponto de ônibus que fica no bairro da Mangabeiras e, quando a gente chegou aqui, chamava a atenção, Edson Moura, o grande número de pessoas que estavam aqui esperando o ônibus. Os ônibus alguns passam lotados, outros passam menos lotados e essa é a realidade que o Marceloense está encontrando no primeiro dia após o anúncio de mais flexibilização em Alagoas.